Em Governador Vladares, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma ação no bairro de São Cristóvão, onde prendeu um rapaz de 18 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o investigado estava em liberdade assistida mediante o uso de tornozeleira eletrônica e havia um mandato de prisão em aberto em desfavor dele. O Carlos Rafael Colley participou dessa ocorrência e vai contar o que aconteceu. A gente estava realizando uma operação com o intuito de prevenir crimes de trânsito e crimes conexos. Crimes violentos em geral. E abordamos o serviço de vida, que nos chamou a atenção de tornozeleira eletrônica, apresentou um ganho de nervosismo durante a abordagem. E na conferência ali, identificamos um mandato de prisão em desfavor dele, referente a tráfico ilícito, entorpecente e também um poste de arma. Aí vai lá, né? Entra com o advogado para explicar tudo direitinho e vai responder o processo assim que funciona, né? É.